E olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera a mais um videozão aqui no canal Mais um episódio de Simulando ao Máximo, rapaziada, Mapa Agronópolis, turma Galera, hoje estamos aí com um novo implemento aí na fazenda, no sítio Céu Azul, rapaziada Engatei aí uma carretinha aqui na nossa bike E assim que, quando a gente puder, né, e não... Sei lá, às vezes dá pra gente fazer isso aí, a gente vai tá buscando com ela as coisas Por exemplo, agora, eu tô indo ali na loja buscar a herbicida pra D20, tá A gente comprou uma D20 aí com o dinheiro dos contratos Já se passou dois dias aí, rapaziada É, turma, dois dias de chuva, tá Vou mostrar pra vocês os dias que passaram enquanto a gente chega ali na loja Aí, turma, nesse dia choveu, 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 choveu E não parou mais de chover, então a gente ficou só assistindo a chuva aí Bom que assim a soja germinou tudo, bonitinho Nesse outro dia também choveu, choveu, choveu E ficou mais um dia chuvoso Daí as ervas daninhas começaram a aparecer E aqui a gente resolveu pegar a enxada, galera Vamos pegar a enxada e dar uma boa de uma carpida em várias e várias ervas daninhas aí A gente carpiou aqui um pouco No campo de cima a gente também carpiou E fomos carpindo umas torceronas de erva daninha, tá Mas ficou as ervas daninhas que a gente não consegue arrancar com a enxada Então comprei uma D20 com o dinheiro dos contratos nesses dias chuvosos aí E aí sim, agora a gente precisa de herbicida que não tem mais, acabou E eu vou tá passando com a D20, tá Então fica aí no vídeo, turma, que esse episódio vai ser bem legal Vai ser bem diferente Então bora pro vídeo Tchau 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 Então rapaziada, como vocês acompanharam aí A gente carpiou tudo Mas ainda tem erva daninha Então deixa quieto, agora a gente vai passar veneno Ó a carretinha que fez, montei um engate aí Existe um mod, inclusive tá no mod hub para PC Que você pode fazer o engate E daí esse equipamento aqui É um equipamento bem legal Você pode engatar nele aqui E fica um conjuntinho legal Eita rapaziada, o que vocês acharam aí no meu conjunto Novo conjunto aí da fazenda Show de bola, né Top, turma, então Eu vou buscar aqui Já comprei o Lebrecido, já tá pago tudo Comprei também essa máquina de roçar aqui Primeira coisa, quero ver se eu consigo pegar ela e levar junto É realmente, a roçadeira vamos deixar por aqui Vou falar pro vendedor que eu venho pegar aí com a caminhonete Então tá deixando aqui nossa roçadeira gasolina Vai ser útil também pra gente fazer algumas coisinhas, né Beleza rapaziada, bora pro sítio agora Bora lá, força na peruca, cabeça de barco É isso aí rapaziada Ficou até que ficou estável Tive que colocar mais torque só no Na bike, tá Senão não tem força pra puxar Vamos fazer um teste agora, hein Nessa subida aqui, ó Se nós conseguimos aí Dar um gás, né Vamos ver agora que vai ser o teste Essa academia funcionou pro cabeça de barco Tá com as pernas mais fortes Tá carregado, vamos ver se sobe É, carregado não vai Tá bom, seguindo galerinha Bora pro sítio céu azul Estamos passando aqui pela Usina de cana de açúcar Então a gente já tá chegando em breve, tá Não conseguimos subir ainda Aquela subidinha lá Tava pesado, hein Aí tive que descer da bike Juntar a bicha ali E ir carregando morro acima Agora tá vindo Acho que tá vindo no meio de arrasto ali atrás Mas tá vindo Tá vindo que nem criança teimosa Não quer ir num lugar Mas tá vindo de arrasto, tá Ficou bom, turma Dá pra nós usar pra muita coisa isso dali Essa carretinha engatada na bike, hein Quando eu tiver meu funcionário Que eu vou ter, né Aí ele tá lascado Ele vai ter que usar a carretinha também Bike Não vai ficar só andando de caminhonete, não Né, pô Se eu tô andando Bora malhar as pernas, hein Tá pensando que Aqui é bom que embala, ó Só não sei se sobe, né Acho difícil subir Já parou, né Tem que pegar a bicha aqui, ó Aí eu coloquei ali também Pra dar uma Esfarçada no peso, ó Aí, ó, galera Pra equilibrar o peso Eu coloquei na garupa Um galão, hein Ela demora pra ir Depois que vai, ó Começa aí 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 Depois que começa Daí vai Então o funcionário vai Tá lascado De vez em quando Ele tem que usar a bike, né Vou comprar mais uma Daí quando tiver mais um funcionário Aí Os dois É o Tipo Podem usar a bike A hora que o outro Tá de bike Eu posso usar também E assim a gente vai indo, tá Inclusive eu tenho que ver As mensagens que vocês mandaram Pedi pra vocês mandar hoje No dia que eu tô gravando Mensagem sobre a muriçoca De vocês Lá no No Instagram Vou dar uma foto De um caminhão E uma mensagem criativa As mais criativas Eu vou escolher aí Pra ser o freteiro Dessa safra de soja Aí a gente entra Eu entro em contato por lá, né E aí Passa os mods Tudo E combinamos o dia, tá Show de bola Daí fica bom demais Só ajeitar bem certinho A altura desse engate Eu acho que vai dar bom Esse rebloco ali Tem que deixar ele Um pouquinho Mais alto Esse engate ali Pra ele Ou mais baixo, né Pra ele não arrastar Tanto o pneu no chão Lá Porque daí o carrinho Não vai ficar fazendo Essas loucuras Que ele tá fazendo aí Mas cheguemos, turma Cheguemos de baicose Fizemos exercício aí Ficou show demais, né Os cachorros já veio Receber nós Outro tentado Pitoco Não quer escutar Deixa aqui do lado Pra gente já ir preparando Aqui Olha os brutos Tudo guardadinho Encher ali Beleza, turma Testar a bomba, né Tá bom Então bora Bora passar nesses daqui Rapaziada Torrar eles já Tem mais um Show Aqui, turma É o seguinte A gente passou aí Tá O veneno E começou a matar de novo Então Daquele dia que saiu Que eu tava carpindo E não conseguia matar Deu boa, tá Agora tá bem certinho aí Tá matando Tranquilo? Então ficou bom Aí agora Vamos passar nesses matos grandes E ainda tem que vir Cair inchado Dar mais uma catada Aqui, turma Porque ainda tem mato Pequeno pra carpir Tá Ó, tipo aqui Aqui eu não vou Tá passando Não adianta, né Vamos economizar A herbicida, né Turma Já aqui não tem jeito Aqui eu tenho que passar Vamos dar mais um Pega aqui Tá morto Já era Passar aqui também Só bem devagarinho Pra pegar, né É mato, rapaziada Barbaridade Como vem mato Aí tá morto também Aqui pra esses lados A gente deu uma boa De uma carpida, tá Aí Adiantou bastante Ó, arranquei bastante Economizei um bom tanto De herbicida, hein Passando pra cá Torrou Já era Ó Aqui o que eu não matei Na enxada Matei agora Passando aqui também Muito bom isso, hein Sinal que o arrendamento Voltou a funcionar Ainda bem, rapaziada Mas assim mesmo, né A meta é comprar Esse campo aqui Aí Mais um pouquinho Vai queimando Vai queimando Deixar a roça O mais limpo possível Né, turma Eu acredito ainda Que a gente vai colher Vai ter erva Aqui ainda Mas Quanto menos Melhor, né Vamos ver se o nosso mapa Aqui mostra Aqui a gente Queimou Aqui também Ali Ali a gente Já pegou Quer dizer Vai pegar agora Com a enxada Galerinha Deu boa Já Vamos pegar a enxada Lá agora Pra gente fazer Aquela parte Bem no começo Aqui Esse campo arrendado Pra gente passar a enxada Pra gente Finalizar esse trampo Galerinha Gastamos uns troquinhas Compramos a D20 Mas Vai ser um investimento Que sempre vai ser útil Mesmo quando a gente tiver Mais áreas De vez em quando Fazer uma catação Vai ser bom Foi dica também De vocês Que assistem os vídeos Então Sempre que tiver uma dica Pode deixar aí Que eu tô lendo E assim que eu puder Eu trago né Ou se eu achar Que vale a pena Isso aqui vale a pena Valeu a pena E tá valendo Aí rapaziada Achei mais um Olha como o tempo Vai passando 1h46 Rapaz Tô só pra lançar Soja amanhã Como é que ela vai tá A altura da bicha Tudo Agora vamos arrancar Aquelas moitinhas Que ficaram aqui Bem no pé Da entrada Vai ficar muito bom né Tá limpo Pelo menos Por mais um dia Se amanhã O serviço for Repetido Eu nem vou gravar né Já quero gravar Colheita na verdade No sábado Vamos ver se vai dar tempo Vamos gravar no sábado Grava no domingo Vamos ver Não sei ainda Bem certo Vamos ajeitar aqui Vamos bater assim Ó Aê Vamos pegar bonito Aqui ó Turma Por mais que não seja Uma enxada Pelo que o pessoal Falou Mas é O serviço dela Arrancar a erva da linha Então pra mim Enxada né Carpinho no mato Beleza Às vezes tem que bater Mais do lado Arranca Arranca Mais um Os bichos chegam A sufocar né A soja Fazer um sombreamento Tudo Arranca 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 a lei mais um aqui tá graúdo irmão cavou cá do lado pequenininha às vezes a gente dá uma enxadada já era ae né rapaziada acho que acabou só que depois de morte se nem podia dar para arrancar né mas não nunca vai ficar pra hora que a máquina colher ela já colhe isso aqui junto né é isso aí que é o campo limpo agora agora ficou bom turma e vamos finalizando esse vídeo turma é rapaziada hoje a gente fez aí a barra circular né que a bike na carretinha dois eixos a não é um eixo só tipo a carretinha do jacrana então e é isso aí turma finalizamos o vídeo por aqui espero que tenha gostado de mais um episódio e valeu falou turma até a próxima em fui